Alô pessoal do canal Vigilante QAP, meu nome é Vinícius de Andrade, eu sou instrutor de treinamentos táticos. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência profissional. Eu fui instrutor e diretor técnico do CAT, empresa de treinamento policial aí do Brasil, da TDA3 também, que é de treinamento policial. Fui diretor da Penitenciária de Segurança Máxima 2 do Estado do Espírito Santo e algumas das instituições que nós treinamos aí no Brasil e lá no exterior, bom, daí do Brasil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáuticos, Fuzileiros, Navais e fora, SWAT, FBI, Narcóticos, uma porção de times táticos. Bom, mas o intuito aqui é o seguinte, nós vamos mostrar aqui uma técnica rápida que a gente vai apresentar aí breve, breve, um curso chamado Táticas Defensivas. É um curso que já existia na área policial, já foi dado a várias equipes, times táticos e nós vamos estar agora ingressando aqui com essa parceria junto com o Vigilante QAP. Então eu vou dar uma palinha aqui, hoje a respeito de faca. Preste bem atenção que é o seguinte, aqui o intuito não é dizer que desqualificar essa ou aquela outra arte marcial. Primeiro vamos entender o seguinte, quando a gente tem envolvimento com lâmina, a pessoa que vai de encontro a um fardamento, a uma instituição ou a uma empresa, ela está fora de si. E o cara que vai te bater, ele não vai bater, não é como a arte marcial que depois terminou, dá os tapinhas no kimono, no tatame e está tudo resolvido. Não, a pessoa que quer ir contra você, ela quer te matar, entendeu? Então muitas coisas aqui, nós não vamos falar sobre isso aqui. Aliás, quero deixar claro aqui que ao final do curso de Táticas Defensivas, depois vai ter um bônus aí sobre a parte de visão espacial. Vamos chegar aí, tentar passar para vocês como é que nós atingimos isso para a nossa área, certo? Porque eu já fiz alguns estudos a respeito, muito a respeito da parte empírica disso, né? Foi com a experiência adquirindo isso. Então o que eu pude ver ao longo desses anos de treinamento? E principalmente na área prisional, que foi um laboratório de pesquisa ali em loco. A pessoa não quer ser imobilizada, né? E realmente eu tive a graça de participar de algumas rebeliões, né? Uma rebelião e de mutins. De, infelizmente, poder ver e participar de coisas que não deram muito certo, não é? Então a gente fez ciência através disso aí. Então, voltando lá, o intuito aqui não é mostrar que essa ou aquela técnica é melhor. Não, nós não vamos falar sobre a técnica aqui. Vamos dar só uma pincelada aqui a respeito de lâmina, certo? E o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é o seguinte. É o como treinar. Porque às vezes a gente já coloca ali e tem as fantasias de que muita posição de faca, cortes. Do lado de fora o conflito é diferente. Ou quando a pessoa emocionalmente está abalada, é bem diferente. Ela vem para você de qualquer jeito e vai atacar com toda a força do mundo. Não tem tempo, não tem congelamento, não dá muita... Você precisa... O que eu penso é dominar o mais rápido possível o membro ao qual ela se encontra com esse material. É por isso que alguns policiais ou táticos, quando entram, procuram logo o que tem nas mãos. Então, a gente vai estar falando no curso sobre precursão e outras coisas, mas vamos lá. Vou mostrar um pouquinho sobre lâmina aqui e um pensamento rápido aqui sobre posicionamento do corpo. Vou chamar aqui o Vitor. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, nesse caso aqui, é uma abordagem atípica, onde o indivíduo já se posicionou e está com a faca no pescoço. Perceba que ele está pressionando. O que eu vou ver aqui? A primeira coisa é, antes eu teria que ver, jamais permitir esse tipo de contato. A gente sabe que a distância, o taisabaki, ou seja, a movimentação do corpo é essencial. Eu tinha que ter visto. Mas a ideia é distância e ao contato, que tipo de contato? É antecipação de contato. Mas já foi feito, me pegou de surpresa. Eu não tinha nada o que fazer e pronto. Agora vamos estudar aqui para onde é que está apontando essa lâmina. Eu não quero conflito. Eu não quero ir aqui ao encontro. O Vitor é maior, é mais forte. Eu não quero ir de encontro a ele. Eu quero, se eu pudesse, eu evitaria o conflito. Então vamos estudar aqui o peito. Para onde é que está pressionando? Está pressionando para a minha cabeça. Então eu indico e olho para onde essa lâmina está indo. Pressiono imediatamente para baixo. Mas repare o seguinte. O posicionamento do meu corpo aqui, eu estou visualizando que ele pode me socar. Então cabeça baixa, olha, cuidado com a têmpora. Vou girar, não é a mão. É um engano que todo mundo comete que quer girar o pulso. Não, eu libero esse pulso e giro o meu centro aqui. O meu centro, o miolo do meu corpo. Giro para ele. Agora o que está acontecendo? Essa distância aqui, eu não posso permitir que ela ocorra. Quando eu puxo, quando esse movimento que eu fiz de trazer a lâmina até o vidro, o que ocorre? Aqui, se fosse qualquer outra coisa, uma garrafa, um pedaço de madeira, o vidro poderia puxar para ele. Ele puxou, puxou. Eu vou fazer o que? Eu vou aproveitar esse movimento. Então eu não retenho esse movimento. Quando eu vim aqui, eu só girei. Repare que nessa posição, o que eu quero? Eu quero me esconder o máximo possível. Nessa posição, é óbvio que eu tenho pontos aqui de movimento desestabilizadores ou ATMIS. Visando o que? O desequilíbrio dele. É isso que nós vamos pensar aqui agora. Eu vou entrar aqui, que poderia ser dessa forma, cotovelado. Mas pensem, o peso é do pulso com o meu centro de gravidade para baixo. Importante aqui é a posição que você está. Vocês reparem que a lâmina aqui, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a lâmina está voltada para ele. Ou seja, um simples giro, bastão, garrafa, qualquer outra coisa, está aqui em um movimento que a gente chama de desestabilizador. Na realidade, é uma variação. Dependendo do que fosse, é o que você vai usar a seu favor. Então eu boto o peso do meu corpo. Não tem esse negócio de torcer, dedão. Toda vez que a gente segura o armamento aqui, eu não tenho posicionamento. Minha mão está sobre a mão dele, deixando o pulso livre. E agora eu coloco o meu peso aqui. Bom, vamos lá. Passar agora alguns detalhes aqui sobre a movimentação, detalhes essenciais. Aproveitando para dizer o seguinte, isso aqui é uma ferramenta. A intenção do curso é te dar uma ferramenta a mais, ou seja, te mostrar como é que é um alicate. Você vai pegar outras coisas que você já tem e vai usar essa ferramenta. O que a gente pretende, a minha pretensão, é mostrar para vocês o quão versátil é usar essa ferramenta. Então eu vou mostrar aqui alguns detalhes essenciais que a gente precisa aqui, que foi o seguinte. Primeiro, era para ter evitado o contato, mas houve esse contato. Então repare que eu não toco, eu aproveito o meu girar do corpo e expulsar a mão. Mas não é só expulsar não, porque ele está tenso aqui. Ele está firme. Então eu expulso a mão, mas tento o mais rápido possível dominar o braço dele e abaixar o meu cinto de gravidade. Ou seja, daqui mesmo eu poderia ter girado e voltado o miolo do meu corpo e ter cortado ele. Mas essa não é a intenção, isso é uma ferramenta a mais. Daqui mesmo, segurando, poderia ter dado cotovelo, jogado o corpo para trás. Isso adequando a sua arte marcial. Vamos lá. Eu estou usando aqui, é o detalhe, cotovelo. Eu posso girar uma força guiar contrária para ele, não é? Mas eu não fiz isso. Eu girei para ele, de frente. Não deixo essa distância que permita ele me socar. Porque esses pontos aqui, chamadas de atemis, em algumas artes marciais, quer dizer, esses pontos aqui, um soco que vier meio doido aqui no queixo ou na têmpora vai te levar para o solo. Então eu me protejo o mais rápido possível. Então não só me protejo, como jogo o meu peso. Se vocês perceberem, se eu só botar o peso aqui, está vendo? Já gera desequilíbrio, porque tem um triângulo ali atrás. Então já gera desequilíbrio. Então eu vou passar aqui e vou colocar o meu peso nesse ponto aqui. Certo? Eu vou me conectar aqui e vou colocar... Imagine o seguinte, que aqui eu não vou forçar com a minha mão. E sim, o meu centro de gravidade. É isso, vou abaixar o meu centro de gravidade, como se fosse jogá-lo para o solo. Como você pode acompanhar aí, Vinícius de Andrade, um instrutor que já deu cursos para a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Já rodou quase todos os estados do Brasil. E lá fora ele já deu também curso para a SWAT, nos Estados Unidos, onde quando ele trabalhava no CATE, que é Treinamentos Policiais. Então logo, logo ele estará lançando aqui o seu curso. E se você quiser ser avisado quando o curso do Vinícius de Andrade estiver pronto, eu vou deixar o link aqui do e-book. Você vai baixar o nosso e-book. E quando você baixar o nosso e-book, você vai estar cadastrado na nossa lista VIP. Aí eu vou estar com o seu e-mail, eu vou poder estar te avisando que o curso dele já vai estar disponível. Logo, logo ele vai estar passando mais umas dicas para a gente aqui no canal, exclusivamente para o nosso canal. E logo, logo ele vai estar lançando o seu curso aqui. Mesmo o curso que ele deu para a SWAT, que ele deu para a Polícia Federal, que ele já deu para a Polícia Militar, Polícia Civil, várias polícias, vai estar disponível para você poder adquirir, fazer o seu curso com certificado. Ok? Então se você quer receber informações sobre o curso, vou deixar o link aqui embaixo. Você baixa o e-book. Baixando o e-book, você vai receber dois e-books. E vai receber também um desconto especial na loja Vigilante QAP. Aí você entra para a nossa lista VIP, vou estar com o seu nome e seu e-mail. Assim que o curso for lançado, eu vou estar te avisando primeiro. Então é isso aí. Não deixe de dar o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! E aí E aí